Música Diretor da Santa Casa é ouvido pela Polícia Civil sobre auditoria no hospital. Ministro das Cidades visita Porto Feliz. A tradicional pisa da uva em São Roque. E em Piedade, o destaque fica por conta da colheita de castanha portuguesa. Chaves e Kiko visitam a exposição em Sorocaba. Chaves e Kiko. Olá, boa noite. Foi ouvido hoje pela Polícia Civil o diretor da Santa Casa de Sorocaba. Na sexta-feira, Francisco Antônio Fernandes nos concedeu entrevista ao vivo e já havia confirmado a presença para este depoimento feito na segunda-feira. A oitiva na sede da Delegacia Seccional de Sorocaba durou duas horas e meia. Francisco Antônio Fernandes falou sobre como encontrou o hospital na requisição feita pela Prefeitura há um ano. Se de fato forem apuradas irregularidades, que elas vão para o setor público que sejam da necessidade. Agora, primeiro teremos que fazer todas as apurações de fato para separar má gestão de casos de polícia. O inquérito foi aberto a pedido da Prefeitura para averiguar as irregularidades apontadas por uma auditoria feita nas contas do hospital durante 2009 e 2013. Segundo o diretor, o dinheiro foi mal utilizado. Foi utilizado de uma maneira diferente do que foi feito o pedido do dinheiro ou do empréstimo. Então, se pediu o dinheiro emprestado para uma finalidade, o dinheiro foi usado para outra finalidade. Agora, funcionários e ex-funcionários do hospital que trabalharam na gestão anterior é quem devem ser ouvidos. A Polícia Civil, por enquanto, ainda não vai divulgar detalhes sobre a investigação. A auditoria foi realizada entre os meses de julho e novembro do ano passado. Os auditores da empresa particular também foram ouvidos pela polícia. Entre as irregularidades estariam prejuízos financeiros decorrentes de pagamentos indevidos, contratação de parentes, o que caracteriza nepotismo, além de contratos com empresas cujos donos seriam da diretoria do hospital. Também foi apontado o uso de uma única conta bancária, misturando dinheiro público e privado. Assim, médicos do convênio eram pagos com dinheiro do SUS. Outra irregularidade apontada está na construção da Casa Mata. No local ficaria o aparelho acelerador linear, que deveria atender pacientes com câncer. A TV Sorocaba SBT mostra com exclusividade o caso desde 2010, denunciando que o dinheiro do governo federal foi desviado. A auditoria comprovou a denúncia, revelando que os cinco milhões de reais foram usados para outros fins. E agora este caso das supostas irregularidades na Santa Casa também está com o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que na sexta-feira recebeu de membros da CPI da Saúde da Câmara de Sorocaba documentos relacionados à auditoria feitas na gestão passada. Mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Segundo a polícia, o rapaz de 21 anos dirigiu um carro com placas clonadas, que foi roubado em Diadema. O suspeito tentou fugir de um bloqueio, mas foi preso e permanece à disposição da justiça. Os 127 tijolos de maconha estavam escondidos embaixo do banco traseiro e no porta-malas. E em Sorocaba, um crime teria sido motivado por ciúme. No fim de semana, um homem foi detido após tentar matar a ex-namorada. O caso aconteceu na manhã de sábado. Essa mulher que não quis se identificar acionou a polícia, pois seu ex-namorado compareceu armado à boate em que ela estava e exigiu sua presença do lado de fora do estabelecimento. Ele começou a atirar. O que ele começou a atirar, eu saí correndo. Foi o momento que acertou o carro. Acionada, a polícia encaminhou o suspeito ao Plantão Sul. O homem será encaminhado ao CDP de Sorocaba. E dois homens foram presos em Jundiaí por instalar em Chupacabras, um dispositivo que retém envelopes de depósito no caixa eletrônico de uma agência na Vila Arens. Os suspeitos foram levados à delegacia e foram encaminhados à Polícia Federal em Campinas. Em um outro, Chupacabras foi encontrado pela polícia em salto em uma agência bancária com quatro caixas eletrônicos na rua 9 de julho, no centro. O material apreendido foi levado à delegacia. Até agora, ninguém foi preso. E este mesmo crime foi registrado em São Roque. Agora, um homem foi detido em flagrante dentro da agência da Caixa Econômica Federal, no centro. O suspeito conseguiu retirar três envelopes com dinheiro por meio do dispositivo. O caso foi registrado na Polícia Federal em Sorocaba. E por falar em São Roque, hoje à tarde, um professor de 44 anos foi agredido por quatro alunos dentro de um ônibus. Segundo a Polícia Militar, os adolescentes e a vítima são de Itapevi. Quando eles desceram do coletivo, o homem foi novamente agredido no bairro Mailasque. A polícia conseguiu apreender dois dos suspeitos. Os outros dois conseguiram fugir. O motivo da agressão não foi informado e o professor informou a polícia que já havia recebido ameaças. Foi realizada hoje a reintegração de posse na Vila Copa, em Várzea Paulista. 137 policiais e 47 viaturas da PM estiveram no local para apoiar os oficiais de justiça. Em julho do ano passado, 58 famílias criaram a Vila Copa. A área de 6 mil metros era de responsabilidade da empresa, que tem a concessão de parte das linhas férreas estaduais. Na época, antenas parabólicas foram instaladas nas casas. Galinhas eram criadas para as famílias consumirem os ovos. Três poços foram abertos para garantir água. Essas famílias já tinham sido retiradas de um outro terreno particular. A reintegração aconteceu em maio e foi pacífica. Na quarta-feira da semana passada, a TV Sorocaba SBT mostrou outra remoção de famílias em Várzea Paulista, no Jardim Promeca. Mais de 250 barracos ocupavam, desde o dia 8 de agosto de 2014, o terreno particular. As famílias que não tinham para onde ir foram encaminhadas ao ginásio de esportes da cidade. A reintegração de posse foi pacífica. Em Itu, um incêndio atingiu um pátio, onde ficam veículos apreendidos pela polícia. 18 carros pegaram fogo no pátio localizado na rodovia Valdomiro Correia de Camargo, no bairro Cidade Nova. O incêndio aconteceu na madrugada de sábado para domingo e, segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Por meio de nota, a assessoria do DR informou que o pátio é administrado pela empresa Marta Serviços Gerais e as causas estão sendo apuradas. Nenhum suspeito foi preso. A polícia investiga para saber se o ato foi criminoso. Pois é, e nós tentamos entrar em contato com a empresa responsável pelo pátio, mas todos os telefones estão sem sinal. E olha só, uma telespectadora de Sorocaba flagrou moradores enquanto nadavam em uma fonte em pleno centro da cidade. Até cenas de sexo foram registradas. Segundo a telespectadora, a cena no Largo do Rosário, entre as ruas Monsenhor João Soares e Souza Pereira, é frequente. As fotos e vídeos foram feitos ao longo da semana. Em duas imagens, é possível ver um casal sem roupas. Indignada, a telespectadora afirma que eles fizeram sexo na fonte. O grupo de moradores de rua é formado por aproximadamente 15 pessoas. Nesta foto, aparecem sete. A moradora que fez os registros ainda afirmou que o grupo sai assim que a ronda da guarda municipal passa. Mas logo em seguida, todos voltam. A Secretaria de Segurança Comunitária informou por meio de nota que mantém o controle na ocupação do espaço por meio das câmeras de monitoramento, além das rondas constantes. Nos casos flagrados de uso inadequado do bem público, é feita a orientação alertando-se quanto ao perigo de acidentes. A guarda municipal afirma que vai intensificar o trabalho de patrulhamento no local. E ainda em Sorocaba, depois de denúncia à Guarda Civil Municipal, flagrou quatro jovens e um adolescente vendendo linhas com cerol no Jardim Paineiras. Segundo a GCM, dentro de dois carros foram encontradas 56 pipas e 10 latas de linha com cerol. O material foi apreendido e encaminhado ao setor de fiscalização da Prefeitura. Suspeitos foram encaminhados à delegacia, autuados e liberados. Telespectadores de Votorantim e Salto de Pirapora entraram em contato com a nossa redação para reclamar que não estão recebendo correspondências. Em Votorantim, o problema é ainda pior. Fomos informados que há uma placa na agência dos Correios dizendo que correspondência não pode ser retirada no local. Nossa equipe entrou em contato com os Correios que admitiu atrasos pontuais nas entregas em algumas localidades. Disseram que, nesses casos, é verificado e apurado o problema reclamado e aplicadas as medidas para regularizar a situação. Informaram ainda que, no fim do ano passado, foi encerrado o contrato com uma empresa fornecedora de trabalhadores temporários. Mas um novo processo de licitação para a contratação de uma nova empresa já está em andamento. Música Música